Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje a gente vai trabalhar com essa Silverado 2021 galera, olha essa new Silverado, mano, que carro lindo galera, e ela já tá aqui mano, nos conformes tá, toda preta com roda preta, a blindagem no talo, e eu coloquei até essa máscara negra aqui no farol, galera, olha isso aqui mano, tá bundidona mesmo essa Silverado aqui 2020, e a gente tá aqui no interior, em St. George, e vamos pegar alguns alvos aqui, vambora, já tem localização de um alvo e ele tá bem aqui ó, na região da fazenda, vambora atrás dele, eu não sei se tá de carro né, o mando ele mandou algumas informações ali, mas eu nem prestei atenção, se tava de carro, se tava a pé, mas vambora, Olha o interior desse carro galera, olha o interior, que carro lindo mano, cê tá doido, vambora, e lembrando hein, se você não deixou o like, já deixa o like aí pra fortalecer a nossa série de GTA V Assassino de Aluguel, vamos que vamos, tamo no interior, vamos procurar alguns alvos aqui, caminhonetona boladona, vambora, esse alvo tá de carro tá galera? Tá se movimentando muito rápido, e falando nisso, eu já vou até cortar caminho aqui, pra gente conseguir acelerar a caminhonete, porque aí a gente já pega a avenida principal aqui na frente ó, vai devagar, vai devagar, vai devagar... Tem que cair lá na avenida, opa, 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 isso, bora acelerando, mano e esse alvo ele tá andando muito rápido, provavelmente ele já tá lá em Los Santos, bora Silveirado, mano Silveirado tá monstro galera, tá monstro demais Já tá em Los Santos já, meu Deus do céu, vamos acelerar tudo aqui da Silveirado, custando pegar os 200km por hora, custando galera Nossa, onde que tá? Meu Deus do céu, mano, já tá lá no centro, lá pra baixo, como assim? Já tão aqui em Los Santos, mas o alvo andou rápido demais, vocês já tão lá no centro, lá no centro mesmo Já sei ó, vamos virar aqui, ok Eu acho que esse alvo tá indo é pra praia, viu? Se tiver indo pra praia, eu vou pegar um caminho aqui ó, nossa senhora Agora eu começo a destruir a cidade toda já Deixa eu pegar aqui por baixo aqui ó Isso, acelera, 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 eu acho que tá indo pra praia É galera, pegando essa avenida direto aqui, a gente já vai chegar bem próximo do alvo Metralhadora na mão Não sei se tá com muitas seguranças, né? A gente vai ter que olhar isso também, porque se tiver com muitas seguranças A gente vai ter que tomar cuidado Provavelmente a gente nem volta lá pro interior não, tá? Eu acho que eu vou mandar, vou pedir pro Manda localizar alvos aqui em Los Santos mesmo Olha, eu tinha que pegar a contramão aqui ó, vou tentar pegar a contramão aqui galera Bora, volta, 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 volta Eu acho que eles pararam no sinal Vamos ver quem que é Se tiver com muita segurança, eu já tô querendo Chegar é fuzilando aqui, tá? Deixa eu ver que carro que é Mano, é um Bugatti, velho Por isso que o alvo tava rápido galera Por isso mano, não tem nem segurança atrás dele não Mas o cara tá de Bugatti, como que eu ia acompanhar, né? Já vou pegar aqui ó Já era Sem massagem galera, sem massagem Deixa eu sair daqui de perto Vamos embora, acelera, acelera a caminhonete Mano, ó, os caras me denunciaram hein Deu uma estrela de polícia Vamos passar um lugarzinho aqui legal pra gente esconder a caminhonete Acho que eu vou esconder aqui dentro aqui mesmo Esconde aqui dentro Beleza, galera, só esperar essa estrela aqui sumir Mano, se o virado tá monstra, viu? Olha que carro, velho Todo pretão galera Mano, eu tenho disposição pra ter uma caminhonete nesse nível aqui, viu? Mano, eu acho lindo Carro pretão com roda preta, olha Que isso, tá bandidona demais Ah galera, eu vou sair desse estacionamento, mano Polícia tá demorando saída ali Já vou meter o pé aqui do estacionamento já Viatura tá vindo, tem duas viaturas lá embaixo Nossa, tá demorando né? Porque só tá com uma estrela e tá demorando desse jeito Beleza, galera 2016, né? Deu pouco dinheiro Esperava mais Mas vambora Já mandaram outro alvo aqui Tá bem aqui perto, né? Pertinho demais Deixa eu dar minha volta aqui Tô com a metralhadura na mão Saiam essas duas pessoas ali Tem duas pessoas atravessando a rua nesse exato momento E esse aqui dá pra gente pegar de sniper, tá? Vamos matar mais com calma Porque aquele ali do Bugatti A gente foi muito na emoção Vou parar o carro bem aqui embaixo Tem uma escadinha aqui, galera Por isso que é bom, né? A gente já manja Do mapa aqui do GTA V Então a gente já sabe onde que dá pra subir Onde que não dá pra subir Aqui vai dar pra pegar de sniper, ó E eu uso o efeito do Michael, né? Que é a câmera lenta Vai dar GG Pra eliminar esses dois alvos aqui Deixa eu ver aqui Onde que eles estão Ah, já Estão avistando ali, ó Na verdade, não São duas mulheres Mano, eles atravessaram Atravessaram aqui, ó Aqui, ó Mano, eu peguei as duas... Olha, olha Atirando, atirando morta Você tá doido Mano, eu peguei elas no susto ali agora, galera Vai, 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 vai Vim polícia aqui de novo Desce devagar, Michael Devagar Nossa, morro de medo dessas escadas E a vida do Michael não tá muito boa, né? Pra poder ficar caindo Entra aí na caminhonete Bora, 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 bora Vamos caçar algum estacionamento Eu já até sei onde que eu vou me esconder Tem um estacionamento aqui em cima, ó A gente esconde a caminhonete aqui em cima Só subir aqui, ó Beleza, ó Só subir aqui E esperar, galera Olha o tamanho da silveirado, mano Ela pega o espaço da vaga todinha Gostei dessa caminhonete, viu? Acho que vou trabalhar com ela mais vezes E aí? Nada, polícia? Mano, se a polícia subir aqui em cima Eu vou ficar puto, viu? Já até sei, mano Caso a polícia consiga subir aqui em cima Eu vou ficar até aqui atrás Desliga os farol Beleza Vamos esperar aqui, rapaziada Uma estrela só Vamos ver se vai dar um dinheiro bom, né? Ela fica dando volta no quarteirão Beleza Conseguimos fugir Mandley já deve mandar mais alvo aí já Ah, a gente precisa sair da área Vamos sair Eu tô muito próximo Aonde que o alvo foi assassinado Beleza, galera 2.443 E, Mandley Você tá mandando só alvo Com pouco dinheiro, mano Tá dando pouco dinheiro demais, Mandley Capricha aí Eu ia trabalhar em St. Shores, galera Só que o Mandley me mandou pra Los Santos E eu tô me arriscando aqui em Los Santos Nossa, o tanto de gente ali Caraca, o que é isso aqui, mano? E um mendigo, galera Olha o tanto de gente seguindo É a gangue dos mendigos, mano Só tem mendigo ali Meu Deus do céu, galera Morador de rua, né? Só tem morador de rua ali, galera É a gangue dos moradores de rua Vamos parar aqui Mano, o problema é que eles devem estar tudo armados Tudo armados Nossa, mano Aqui eu não posso parar o carro Aqui é sem saída Como é que eu vou dar funga? Só se eu for matar todo mundo Mano, simular um atropelamento seria o ideal, viu? Se atravessar a rua eu vou atropelar Eu vou atropelar, galera E ele tá esperando ali pra atravessar a rua Nossa, mano Vai atravessar? Não, o problema é que na hora que ele atravessar E eu atropelar ele Aqueles... Aquele tanto de segurança ali Vai tudo sacar a arma e começar a atirar em mim Nossa, aqui seria ideal era sniper Não vou arriscar, não Os caras vão fuzilar minha caminhonete Eu sei o que eles estão arrumando ali Mas... Atravessar a rua mesmo Eles não estão querendo atravessar a rua, não Vou parar aqui, galera Vou parar aqui nessa construção Eu acho que eu vou tentar eliminar daqui mesmo A gente vai subir nesse... Nesse container aqui Vamos ver se dá pra gente subir Acho que não Acho que nesse azul aqui dá Beleza, ó Consegui subir nesse container azul Mas aqui eu não vou ter visão deles ainda, né? A gente tem que subir, na verdade Mano, eu vou ter que agir rápido, galera Matou Tem que pegar essa escada aqui, mano E sair voado Vamos subir aqui rapidinho Agora daqui de cima Com certeza eu vou ter visão do ovo lá embaixo Pega aí, sniper aí O problema é que tem vidro aqui, galera Aqui não tem vidro Nossa, já tá atravessando a rua Já dá pra pegar pistola, cara Nossa, galera Tô tomando tiro Meu Deus do céu Mano, eu tomei muito tiro já Corre, corre, corre Corre, 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 corre Cadê a localização da escada? É aqui, ó Desce rápido Desce, 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 Michael Isso, 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 isso Galera, eu vou morrer Se eu não andar rápido Os caras já não chegaram aqui embaixo já Caramba, mano Vai, 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 vai Pronto que eu vou sair Sai por cima aqui, ó Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Mano, os caras já estavam entrando dentro da obra ali Vai, vai embora, vai embora, vai embora Nossa senhora Consegui fugir ainda Essa quase deu ruim, galera Quase deu ruim Meu Deus do céu, mano Entra aqui, ó Entra aqui, ó Nossa, tem uma delegacia ali na frente Não, 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 não Vai direto, vai direto, vai direto Já até sei onde que eu vou me esconder É bem aqui debaixo da ponte, né Onde que os moradores de rua ficam Entra aqui dentro Beleza, galera Agora é só aguardar Eu acho que a polícia não vai entrar aqui dentro, não Só esperar, só esperar Estamos trabalhando bem, hein Só que tá dando muito pouco dinheiro Dia de domingo o Mandalin tá pagando muito bem, não Já até sei o que eu vou fazer, mano O que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar o Mandalin E a gente vai pegar um alvo da agência nova A gente cancela o Mandalin Não, tá dando não, galera Tá dando dois mil, véi Pega alvos aqui na agência nova A gente já solicita aqui Solicitei um alvo aqui Deixa eu ver a localização Deixa eu ver, deixa eu ver Lá em Paleto Bay, galera É um pouquinho longe, né Mas já vai valer a pena Porque Esses alvos aqui da agência nova Galera, isso aqui dá É 100 mil, mano 30 mil, 40 mil Então Vambora 10 km, hein 10 km É uma viagem Vamos voltar, então Lá pro interior Até que essa Silverato Tá correndo bem Tá pegando quase 200 por hora, né Vambora Rapidinho a gente consegue Nossa senhora Quase que eu bato Só raspei ali no poste Vambora, galera Partiu para o Paleto Bay Para a gente pegar um alvo Mais interessante Vamos que vamos Galera, já estamos chegando aqui Em Paleto Bay Estamos a 500 metros Do nosso alvo E esse alvo Eu tô achando estranho Porque ele não se mexeu Ele tá o tempo todo No mesmo local Cortar caminho aqui Por essa obra Tô com a pistola na mão aqui Vamos devagarzinho Tem que tomar cuidado Porque a polícia de Paleto Bay É uma polícia mais Braba, né Então vamos com calma Ah, tá no banco Ah, oxi Mano, eu já não tinha matado Um alvo Exatamente nesse local E exatamente Nesse mesmo carro Tá repetindo o alvo Agora, é? Da agência nova Mano, é esse cara Que tá nesse Mostle Car Aqui, ó Eu acho que é ele mesmo Viu? Que é pra eliminar Eu acho que ele tá esperando Alguém sair do banco Algo do tipo O que eu vou fazer? Eu vou parar a caminhonete aqui Eu não sei se tem saída Aqui pelo fundo Tem, galera É só a gente arrebentar Esse portão ali, ó Eu vou deixar a caminhonete Parada bem aqui Nossa, eu tô cheia De marco de tiro já, véi Mano, eu tenho um C4, galera Não é por nada, não Mas eu vou eliminar Esse alvo aqui De uma forma mais diferente, tá Chega bem pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Vai devagarzinho Devagarzinho Meu Deus Mano, ele desceu Ele quer tretar comigo? Calma, calma, calma Mano, ele saiu correndo Mano, ele saiu correndo, véi Acho que foi o barulho da bomba A bomba fica pitando Caraca, ele tá correndo muito rápido Ele abandonou o carro, mano Não entendi essa, não Ui, tá correndo rápido demais Rápido, rápido, rápido Acho que não vai dar tempo De atirar nele Que ódio, galera Eu explodi tudo ali, mano Então toma ali, ó Vamos arregaçar tudo Agora vamos atrás do alvo Já era, galera 20 mil Mano, mas eu não entendi, cara Por que que deu O cara saiu correndo Acho que foi com o barulho da bomba mesmo Vamos esconder aqui no meio do mato Aqui Mano, olha isso, galera Nossa, mano Pra que que eu fui explodir Dois carros na frente do banco Olha o tanto de polícia que deu, mano Se eu souber aqui Dá pra dar fuga, hein Se a gente souber caprichar aqui Ai, ai, ai Vamos pela praia aqui, ó Corta caminho aqui pelo meio Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai E vamos pela praia Vamos pela praia Vamos pra cidadezinha, né E eu falei com vocês, né Pala, eu tô bem A polícia é meio braba, mano A polícia é A polícia ali é meio Nossa senhora A polícia já tá na praia, mano Nossa senhora Vai, 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 vai Birrou, galera Agora é fuga, mano Quatro estrelas Esse alvo tava sendo monitorado Pela polícia Só pode Vai, 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 vai Meu Deus do céu, mano Que tanto de estrela Nossa senhora Eu vou acabar morrendo Mano, eu tô pensando em um lugar Que a gente pode dar fuga aqui, tá ligado Ah, já sei Vamos pegar a linha do trem Pega a linha do trem Segue em linha reta Pega pra cá, ó Pega pra cá, pega pra cá Vou apelar pela linha de trem, galera Dois helicópteros E vocês sabem, né No interior é muito difícil De você dar fuga, mano Por causa dos helicópteros Aqui não tem prédio Não tem ponte Pra você se esconder A única coisa que tem aqui Pra gente se esconder São os túneis Bora lá pro túnel do trem Já tô conseguindo Dar uma despistada Aqui na polícia Nossa, a polícia Acabou de me vir aqui Já era, galera Aqui é a fuga concluída, mano Aqui é a fuga concluída Polícia A polícia agora não pega mais não Eu vou sair em St. Shores, né É, galera Eu vou sair em St. Shores Tem que parar aqui, ó Não, vai direto Vai direto Nossa, quatro estrelas É fogo, mano Subindo a montanha aqui, ó Vamos fazer um off-road Agora aqui com a Silveirada Ai, caraca Bati a Silveirada na pedra Beleza, galera Eu acho que aqui em cima A gente consegue dar a fuga Bem rapidinho, viu Beleza Vamos esperar Olha, mano A gente até assim Tá bonita Eita, eita, eita Vai, 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 vai Tá vindo o helicóptero Consegui fugir E é isso, nova agência Agora a nova agência Pegou pesado nesse último off-road Pagou 20 mil Mas deu muita polícia Você tá doido Vou ficar escondido aqui mesmo Galera, no meio do mato Olha os caras aqui, ó Não, tô de boa, tô de boa Quero participar de corrida, não Mas é isso, galera Vou parar a Silveirada aqui mesmo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o G.T. aqui Já vou finalizando Olha os jatos passando Ford Zancudo É insano Mas é isso, gente Gostei de trabalhar com a Silveirada, hein Silveirada é bruta Mas é isso Vou finalizando o vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E pra quem assistiu o vídeo até aqui Pode deixar aí nos comentários Pode ser Silverado Insana Silverado Insana É isso mesmo, né Silverada Insana Eu não sei se é Silverado Ou Silverada Eu acho que é Silverada, né Pode ser só Silverado Fechou? Deixa aí nos comentários Pra eu saber quem tá assistindo o vídeo Até o final E é isso, galera Tamo junto Falou E fui! E fui!